Música 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 E aí, galera, beleza? Que eu sou o criador de meus formais no vídeo. Bom, galera, esse vídeo aqui eu vim estar trazendo a continuação da Seto Survive só com o mod do Industrial Craft, beleza? Tá na versão, tá na Beta 1, beleza? O mod. E o criador, se eu não me engano, é o Zeca. E eu vi lá no canal do Ártico, beleza? Deixar as créditos a ele. Se você quiser baixar o mod, vai ter na descrição. Então, nesse episódio aqui, eu tenho outro mapa, porque aquele mapa não deu certo e bugou, porque eu não sei. Escolhi... Eita! E... Escolhi esse mapa, porque tem umas ravinhas na zona grande, grande, grande aqui, ó. Tá mostrando pra vocês. É que eu acho que tá dando lag. Olha o esqueletinho ali. Um esqueletinho ali. Um esqueletinho. Calma aí que eu vou matar ele. Não bata no seu irmão. Só. Porque ele entrou no seu muro. Eu vou tirar. Vou matar. Eita, peraí. Não. É melhor ir não. Porque ele vai me matar. Eu tô com pouco recurso. Eu quero pegar ferro. Eu não quero perder minha casa. Onde é que tá ela? Tá aqui, né? Onde você mora? Então, eu vou descer aqui. Pode esboronamento. Não, não vou pra ir. Quero descer devagar. E eu não trouxe madeira. Como eu sou burro. Toda vida eu tenho que te ensinar, né? Bagulho louco. Tá bom. Sim, pode taxar logo aí. Não, mano. Eu quero... Eu tinha achado um legal com isso aqui, velho. Sim, é essa. Vou matar essa galinha. Toma. Morreu. Só pra deixar de ser safadinha. Olha, mano. Busou. Busou, não. Vem. Não sei pra que é isso. Eu sei que é do molde. Uma árvore de borracha. Muito legal. Vou descer por Aquiles. Opa, ferro. Ferro é dono. Vou pegar ferro. Mas primeiramente tem que fazer uma picareta de pedra Porque eu sou ruim Calma Eu nasci, mãe Isso aqui Quando terminar de brincar É pra juntar todos, tá ouvindo, Lili? Pois é, bagunço, arrumou Pega ferro Pega ferro, pera, mãe Bagulho, eu vi um esqueleto atirando em mim, doido Onde é que ele tá no ensino, né? Vai me matar, não Desce, cadê ele? Tá ali ele, safado Mas eu não quero treta com ele agora, não Quero pegar os bagulhinhos aqui Quero cavão, mano Tá bovado, Lili, né? Quero cavão Tô vendo nada, velho Celote Tem que pegar cavão em algum canto, mano Aqui Deu sorte Tava não fácil nem comprar Quê? E onde? Depois vamos ver que a cavaleza aqui Pega o bagulho, tá gravando Tá Bagulho, louco Esse é meu Tchau 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 O ferro é bom Pega o ferro Agora sobe Tchau Pan Pega o ferro Pega o ferro Ó Tchau Ô mãe A Lúcia tá ali com a Lúcia Mãe cota ali com a tua cadeira Tchau Vai Vai Eu não Tchau Tchau Tá vendo Esse Não Ele não Ele não Ele não Então é o original Não é? assim não é o original é o quê assim que a lavação do teu não sei atualizou para mim o cara ainda tá na minha disse não é louco eu nunca mais vi os vídeos que eu vou voltar para casa só descer aqui, só pegar esses tintos, pega, não tem nada, eu quero voltar pra casa, vou subir por aqui se não dá vávores é mais seguro, mas pra onde é que fica a minha casa? vai sair por ali, ai meu Deus, tá ali minha casa, vai vai, sai correndo, ai, sobe, sobe, entra na casa, entra, 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 aí, saímos do sufoco, bora colocar os irons, não vou passar agora não, vou passar aqui os minérios, quando tiver acabando eu voto, beleza, 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 vou ter aqui e já troco os minérios aqui na minha mão, beleza, eu fiz um peitoral de ferro, uma espada de ferro, duas picareta de ferro e eu assei os cooper e o tim, beleza, e esse episódio que eu vou fazer só isso mesmo, deixei uma mineradinha rápida ali, eu vou fazer algumas coisas aqui em off, minerar um pouco naquela, aquela ravina que eu achei ali, beleza, e então vou ficar com vídeo por aqui, então, então galera, vou ficar com vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado, deixe se eu gostei, comenta o que você achou e compartilha, e se é a sua primeira vez no canal, se inscreve aí, que é nóis, e gostaram da minha nova skin, e, tá linda né, eu que fiz, haha, falou!